Vamos seguindo com o nosso programa e olha, um homem acionou a polícia na noite de ontem após ser vítima do golpe do PIX aqui em Três Lagoas. Gente, mais um golpe que foi aplicado aqui em Três Lagoas, o tal do golpe do PIX. O PIX, até tô com o celular aqui na mão, o PIX, ele veio pra facilitar a nossa vida, né? Porque hoje você consegue pelo celular, você consegue pagar conta com o PIX, você consegue fazer transferências com o PIX, ou você chega no barzinho hoje, o cara que não tem um PIX pra você fazer uma transferência pra pagar pelo PIX, tá desatualizado, né? Hoje em dia, tudo é pelo PIX. Você vai na vendinha comprar um pão, ah, eu vou pagar pelo PIX. Você vai fazer uma compra, ah, eu vou pagar pelo PIX. Tudo é pelo PIX. Uma ferramenta que com certeza facilitou em muito a nossa vida, mas é uma ferramenta perigosa também. Nas mãos de pessoas erradas, é uma ferramenta perigosa. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima recebeu em seu celular uma mensagem com o número 0800. E aí ela atendeu e... Na verdade, ela não atendeu, né? O número pedia pra que ela ligasse nesse número, falasse assim, ó, você liga pra esse número que eu tenho um valor pra ser deputado na sua conta corrente. Ela falou, opa, tem que ter o valor, eu não pedi nada, tô recebendo, né? Então, a vítima ligou pra esse número, foi atendido por um homem, que pediu pra ela colocar o valor e digitar a senha do aplicativo para um CPF. Aí a vítima, sem saber que estava caindo em um golpe, ela realizou três PIX. Um no valor de R$ 1.990, um no valor de R$ 2.000, e outro no valor de R$ 499. E esse valor foi acreditado em nome de uma outra pessoa. A vítima aí só percebeu que caiu um golpe, porque depois que ele realizou esse PIX, aí ele foi verificar a conta. Peraí, deixa eu ver, deixa eu ver minha conta, deixa eu dar uma olhadinha na minha conta. Foi lá, ah, legal, tal. Zerado? Ué, mas eu tinha X de valor aqui? Por que que tá zerado? E aí que ele foi sacar, né? Pô, caí num golpe. E é assim que acontece. Os bandidos, eles utilizam, né, da boa ação das pessoas de repente. E eu digo também que muitas vezes vai um pouquinho da ganância do ser humano, né? Ô, você que tá me acompanhando agora, ninguém vai chegar pra você e falar assim, você quer quinhentão? Você quer oitocentão? Você quer milão? Você quer dois mil reais? Não vai. Eu quero! Não vai. Entendeu? Então eu falo pra você, toma cuidado. Toma muito cuidado. Ele acionou a polícia e essa informação, ela tá no portal RCN67. Você pode entrar lá no portal RCN67, essa informação vai tá lá. E até o fechamento desta matéria em si, ela não havia recebido o dinheiro de volta e não vai, né? Não vai receber o dinheiro de volta. Complicada a situação. Complicada a situação. Complicada a situação.